Jornalista Alexandre Garcia diz pensar que a censura sobre kit Covid é lobby de grandes laboratórios. Ele foi o convidado desta semana do programa Direto ao Ponto. Acompanhe um trecho com Fernando Martins. O jornalista Alexandre Garcia na entrevista disse ter visto melhora no quadro clínico dos pacientes atendidos por sua esposa, que é médica, e usaram medicamentos do kit Covid. Eu chego a pensar, eu não quero pensar isso, que seja lobby de grandes laboratórios. Um para vender vacina e outro para vender grandes antivirais. Dá vontade de pensar nisso, porque as coisas são tão óbvias, as coisas são tão baratas, é tão fácil de usar e é tão fácil de ver os resultados. Alexandre Garcia também comentou sobre sua recente demissão do canal de notícias CNN. A saída do jornalista teria sido motivada por sua defesa ao kit Covid. Eu achei irônico, simplesmente irônico. Desafiador do raciocínio, da rácio, da razão. Um programa com esse nome, mas não admite liberdade de opinião. É um paradoxo. Mas, enfim, é que eu insisti, uma vez que eu vejo de perto os resultados, o chamado tratamento, né? A gente não pode falar muito nisso, não. Mas eu vejo resultados todos os dias. Com mais de 2 milhões de inscritos no YouTube, Alexandre Garcia também contou que retirou vídeos de seu canal. Mas não foi por censura. E sim, por uma decisão própria. Aí a minha filha disse, pai, olha, as regras do YouTube vão pegar muita coisa que você falou aí. Do tratamento, não posso falar da palavra, dessas coisas. Então, paciência. As regras são essas. Para eu permanecer no YouTube, eu tenho que fazer isso. Então, vamos tirar no forno? Nem sei. Acho que deu mais de 300 comentários que eu tirei. Isso vai dar menos faturamento, é óbvio. Mas eu tirei para não receber nenhum gancho, nenhuma suspensão, nada. Vamos nos enquadrar. As regras da plataforma são essas. A entrevista completa com o jornalista Alexandre Garcia no programa Direto ao Ponto pode ser conferida no aplicativo Panflix.